Fala galera que curte o Falando Live Esportes Mais uma vez eu aqui, Maurício Futsal Dono do perfil Falando de Futsal Oficial No canal do Instagram, então vocês já se inscrevam aqui No nosso canal do Youtube e também no Instagram Tá certo? E nós vamos trazer mais um react hoje Mais um jogaço de futsal que aconteceu Com a transmissão ao vivo do Falando Live Esportes Com a minha narração e com o streaming do André E a gente vai trazer para analisar aqui O jogo sub-16 entre Alfa Guarulhos e Friburgo Tá certo? A gente espera que vocês gostem, que vocês comentem Que vocês peçam os próximos jogos que vocês queiram Lógico, os jogos que a gente transmitiu Porque fica muito mais fácil Não precisa pedir direitos para nenhuma empresa Então só mandar para a gente aí nos comentários Pós-vídeo, comenta aí Quero ver tal jogo Mas não esquece também de deixar aquele like maroto Beleza? Vamos partir para o jogo Tá aí, o Alfa Guarulhos, quarto colocado Um jogo, uma vitória O Friburgo ainda não tinha vencido Um jogo para cada um As equipes se enfrentando no ginásio Presidente Ciro 1 A gente com um jogaço de futsal no Ciro 1 O Alfa Guarulhos começa pressionando Pressiona muito ali a primeira linha A equipe do Alfa Guarulhos O Alfa Guarulhos ali com o destaque do Vitinho Seu pivô E com o Fernando O seu back E a equipe do Friburgo Com o Cezinha Na habilidoso Cezinha Passagem por grandes equipes Cezinha ali, número 10 Da equipe do Friburgo Tá aí, vem da pressão Da equipe do Alfa No comecinho do jogo E aí, o jogo de pivô Do Alfa Guarulhos Vitinho, canhotinho Vitinho Sempre dando trabalho Para a equipe do Friburgo E aí o Fernando Sempre procurando esse passe Do Vitinho Certo? Ó o Cezinha E mais uma vez A pressão do Alfa Guarulhos Essa vez roubou essa bola A equipe do Alfa Tentou Mas o Cezinha recuperou Para estar aquele equipe Do Friburgo Friburgo Sempre com o Cezinha E também Passe para a referência Tentando a finalização Foi bloqueada ali A equipe do Friburgo A equipe do Friburgo Às vezes mudava de 4-0 Para 3-1 Tentando ali Com a referência Do Cauã Matheus Uma boa equipe Do Friburgo também Tá? Alfa Guarulhos ali Com o João Camarosano O Vitinho Vindo buscar De 4-0 Primeiro que o Vitinho Saiu Tentou o passe Para frente Pede uma grande chance Na equipe do Alfa Aí tem uma bola parada A equipe do Alfa Guarulhos Olha o passe Do Camarosano Para o Fernando O Fernando Deu de bico A bola passou Assustando ali O goleiro Cristian O bom goleiro Cristian E aí de novo A equipe do Alfa Pressionando Vitinho Boa defesa do Cristian E o Vitinho de novo Como joga Olha o passe do Vitinho Tentou ali achar Quase quase O Alfa abre o placar E a equipe do Do Friburgo Sempre tentando a referência Ali com o Cauã Matheus Comecinho de jogo Faltando 13 e 32 Para terminar o primeiro tempo E aí o Cezinha Procurando também a referência Tentou a diagonal Olha o Cezinha E olha o contra-ataque Da equipe Do Alfa Bom passe Acabou perdendo Mas olha a pressão Olha a blitz que dá o Alfa Já recuperou Finalização Na trave A bola ali Da equipe do Alfa Guarulhos A bola explodiu Na trave Quase o gol do Alfa Aí de novo Alfa Guarulhos A bola sempre Nos pés ali Do Camarosano Do Fernando O Vitinho de novo Vindo buscar Essa bola de 4 a 0 Outra vez Tentou ali a finalização A defesa do Christian E aí o contra-ataque A defesa do Alfa Ficou parada Olha Olha o tempo Que demora A defesa do Alfa Para retornar E a bola acaba desviando E é o primeiro gol Da equipe do Friburgo Vocês podem observar Nesse momento Aqui mesmo assim O Cauã Matheus Tentou finalizar Num lance Que estava 3 para 2 Ainda não tinha validado A vantagem numérica Como a gente fala Mas estava num lance 3 para 2 Na sequência Ele conseguiu limpar A defesa Que o Vitinho Ainda está chegando A defesa do Alfa Demorou um pouquinho Para chegar Cezinha Tentou mandar para dentro Da área A bola desviou 1 a 0 Para a equipe do Friburgo Placar está errado aqui A galera nem viu Está de brincadeira Recolhe um tempão Placar errado E aí E o Alfa Também tentava Com essas bolas Do goleirão Arthur Parros Esse lançamento Do Arthur Parros Sempre tentando Pegar esse contra-ataque Mais uma vez Cezinha tentou Fernando recupera Para a equipe do Alfa E o Cezinha Vai pressionar ali Mas olha a boa saída Da equipe do Alfa Guarulhos Olha a saída De pressão Do Alfa Vitinho Passou na cara Do gol O Cristian Defendeu Salvou Mais uma vez Mais uma vez O Friburgo O Friburgo tem uma chance De 3 para 2 E a defesa do Alfa Mais uma vez Ficando parada E a finalização Olha quem chega Olha o tempo Depois que demora Para chegar E aí chega o Vitinho Só agora Nessa bola longa E olha Lançamento na sequência Vou voltar um pouquinho Vou voltar um pouquinho Nesse lance Voltar um pouquinho Nesse lance Para vocês entenderem Como o Matheus finalizou Olha Como a gente fala De quadra rápida Às vezes a gente fala De quadra rápida A galera não sabe O que é Essas quadras Que tem a parede Atrás do gol E que a bola bate Às vezes volta Na mão do goleiro Então essa que a gente fala Que é a quadra rápida E no Ciro 1 é assim Tem uma grade ali E ali a parte de baixo É Com Com a proteção E do outro lado É a parede Então é uma quadra Muito rápida Normalmente os goleiros Ficam atentos Para essa reposição Olha o Arturo Parros Nem pensou E anunciou essa bola Para frente E a boa defesa Do Cristian Na sequência Mais uma vez O Alfa O Alfa pressionava E nesse momento 1x0 o Friburgo Mais uma defesa Do Cristian Foi o nome Da equipe do Friburgo Tocou muita bola O goleirão Da equipe do Friburgo Vitinho recuperando Pivozão Vitinho Achou um bom passe Tentou o passe Para dentro Boa defesa do Cristian E olha o contra-ataque Da equipe do Friburgo Finalização A bola desviou No Camarozano Então vocês vinham Nesse momento A equipe Do Alfa Guarulhos Com o maior controle De bola E o Friburgo Tentando achar Os contra-ataques Vencia por 1x0 Mesmo placar 0x0 ali E olha aí Quase que o Alfa O Matheus fez o gol A bola desviou No Parros Boa defesa do goleiro Da equipe do Alfa E olha A equipe do Alfa De novo Comandando Com muita tranquilidade A bola sempre passando Nos pés ali do Fernando Muito bom jogador Forma uma grande dupla Ali com o Vitinho A equipe do Alfa Guarulhos Boa jogada do Lucas Mas Categoria ali do Categoria do Cezinha De sair jogando Joga muita bola Também o Cezinha E mais uma vez Arturo Parro Já soltando com o Fernando Se o Fernando Tentou achar um passe Por dentro Quase que complicou A vida ali A cavadinha Do Cauã Matheus Quase o gol Finalzinho Metade do primeiro tempo Praticamente 10 minutos Uma falta Para a equipe do Alfa Finalização do Fernando Barreira Fechou ali Quase quase O gol do Alfa O Alfa Vivia desse espaço Do Fernando Tentando achar referência O Vitinho Toma a pressão Do Cezinha Na sequência Camorosano Recupera Olha a diagonal Do João Camorosano Tentou ali Acredito que era O Lucas Rocha Número 21 Bom passe Do Camorosano Olha a outra jogada Do Camorosano Tentou arrastar O Cezinha roubou Olha a qualidade Do Cezinha Cê é louco Cê é brinca Cezinha Aí tentou O passe Tabelinho Bola saiu Arremesso de meta Ali para o Parros O jogo era bom Muito bom 1x0 Para a equipe do Fiburgo 9 E 30 Metade do primeiro Período de jogo Categoria Sub-16 As duas equipes No grupo B No campeonato estadual Olha essa bola No vazio Para o Fernando Que bolão Para o Fernando Acabou escapulindo Cezinha tentou O passe por dentro A equipe do Fiburgo Tentando Sair ali Da pressão Do Alfa Outra vez Que bolão Para o Cezinha Porque a bola Acabou tocando No braço dele A arbitragem já parou Marcou ali Uma falta O jogo era Muito bom Muito bom mesmo A equipe do 3 contra 2 Mas não validado Como o Cezinha Não aguarda Essa ultrapassagem Do jogador Do Fiburgo Não é validado 3 para 2 E daí o Cezinha Vai e finaliza Essa bola de bico Ela passou rente A trave do Paus Mas poderia De repente Ter conseguido Ali uma finalização Melhor Se validasse Essa vantagem Numérica Outra vez A bola dos pés Do Fernando O controle do Alfa É o Lucas Rocha Mesmo Foi aquele lance Fernando Tentando o passe Para a referência O Alfa tentando Esse jogo de pivô Jogo de pivô Que sempre foi Essa característica Do Alfa Principalmente Com o Vitinho Aí entrou O Lucas Lucas Henrique Fez uma grande partida Também Finalização dele Colocando o Christian Para trabalhar Aí o Lucas Rocha Bateu Olha essa bola Desviou No meio do caminho O Alfa Pressionava muito Ali em busca Do gol de empate Tabelinha por dentro Olha que jogadaça Que defesa do Christian Mais uma vez O Lucas Henrique Arrastou no corredor Mais uma defesa Do Christian Tentou a pressão Ali o Alfa Guarulhos A equipe do Alfa Pressionava muito E com a entrada Do Lucas Começou a ganhar Essa bola pela ala Aqui ó Que drible Para cima do Cezinha E que defesa Do Christian Só dava a Alfa Nesse momento do jogo O Lucas tentou De novo A bola passa De novo E aqui A finalização De longe O Christian trabalhando O Lucas Rocha Finalizou E aí de novo O Lucas Henrique Tentou na habilidade Aqui o Lucas Levou para o corredor Finalizou Outra defesa Do Christian Faltando 4 e 30 O Alfa Pressionava muito Em busca do empate Lucas Henrique De novo Fez uma grande partida O Lucas Henrique Grande partida Muito habilidoso O jogador Carregou pela ala Aqui Olha essa bola Tentou achar diagonal Ali Um bolão Para frente O Vasconcelos E a defesa Do Friburgo Salvou O Alfa Pressionava muito Muito Equipe do Friburgo Marcando baixo 2 e 20 Para terminar Daí Teve um momento Nesse momento de jogo Deixa eu voltar Só um pouquinho Para vocês Para vocês entenderem O PH pede um tempo E olha como Muda o desenho Do Alfa O Alfa Vinha jogando Por dentro Com o pivô E acaba colocando Aqui no fundo O Pietro Para jogar Atrás da última linha Para tentar Espaçar bem As linhas de defesa Do Friburgo Foi essa tentativa Do Do PH Equipe do Alfa Com um jogo De pivô Muito forte Finalzinho Do primeiro período Indo do Friburgo Tem uma chance Com o Gerta Teve desvio E aí Um contra-ataque Eu tenho Tomando essa bola Para dentro da área Contra-ataque Finalzinho Do primeiro período Lindo Drib Finalização Para fora Ainda tem mais Lances de perigo No primeiro tempo Muito movimentado Fernando Pietro Tentou a finalização Travou bem A defesa Da equipe Do Friburgo Esse foi Foi o primeiro Período de jogo Primeiro período De jogo Muito bom Muito bom Primeiro período De jogo Terminou 1x0 Para a equipe Do Friburgo O primeiro período Um jogaço De futsal Na categoria Sub-16 E vocês vão ver O segundo tempo Agora Porque foi um jogão Vamos continuar Com a análise Vamos continuar Com a análise Segundo tempo Comecinho Bola continua Com a equipe Do Alfa Guarulhos Fernando Já começa a achar Os passes Para frente Com o Vitinho Olha a diagonal Que o Vitinho Acelerou Grande passe Do Vitinho E aí a equipe Do Alfa Continua pressionando Olha Olha aí Corte de linha A equipe do Alfa Fernando Corte de linha Olha o passe Entrando para frente O passe Entrando para frente Com o Vitinho Ultrapassagem Do Fernando Isso é futsal Isso é futsal De salão Como a gente fala Uma boa defesa Do Cristian Jogadaça Jogadaça Da equipe Do Alfa Guarulhos 1x0 Já Friburgo Foi no primeiro tempo E aí o Vasconcelos Uma grande diagonal Mas a defesa Do Friburgo Deu uma cochilada E aí de novo Vitinho Pisadinho Vasconcelos Entrou bem também No jogo Finalização Boa defesa A equipe do Friburgo Dava umas Cochiladinhas Na defesa Para desespero Do professor Rafael E o Alfa Vinha Fernando Com o Vasconcelos Aqui na esquerda Tentou ali o drible Olha como já Já tem o passe Para frente Olha o Vitinho Já aparecendo Ó Passe para frente Tabelinha por dentro Agora o Fernando Bateu Bateu travado Camarosano Tentou ali Finalização Acabou perdendo o pé E perdeu Essa grande chance Mas você via Que o jogo de pivô Estava ali Muito presente Na equipe do Alfa O Alfa pressionando Volta pressionando Muito com o Vitinho E com o Fernando Grande Grande jogo de futsal Muito bacana De ver Principalmente esse jogo De passe para frente O Camarosano Entrou com o pé mole E a grande defesa Do Fafá Grande defesa Do Fafá O Friburgo pressionou Quase o segundo gol Do Friburgo Uma grande defesa Do Fafá O Camarosano Deu moleza ali Entrou com o pé mole Um jogo grande Mas na categoria Depois do Camarosano Saiu bem Ele quase tentou Escapar ali E o Vasconcelos Ficou lamentando A torcida do Alfa Ficou brava com ele Porque o Jefter Tentou a finalização Aqui Uma grande chance Do Friburgo Mais uma vez Fernando controlando O jogo Lucas Rocha Tentou a finalização Quase Que o Vitinho Faz gol Caiu na perna direita Que não é A melhor E outra vez Fernando Tentou o passe Para o Vitinho As duas equipes Vacilaram um pouquinho No retorno Mas foi um grande jogo O Vitinho Tentou a bola Bateu no Cristi Bateu na trave Quase o gol Da equipe do Alfa Guarulhos Mais uma vez Mais uma vez Voltar um segundinho Olha como o Vitinho Já Voltar aqui um pouquinho Ó Fernando Passe para o corredor Olha como o Vitinho Já aparece no corredor Espaçando bem as linhas Já vai jogar quase No fundo da quadra Ó Ó Ó o Vitinho Muito inteligente Pivô da equipe Do Alfa Guarulhos Muito bom jogador E ainda vencia O Friburgo 1x0 1x0 o Friburgo E o Friburgo Se defendia Como podia Mais uma vez Ó Ó o Vitinho Já flutuando no fundo Como ele vai flutuar Atrás da última linha De defesa Lá na diagonal Você pode olhar Do lado direito Lá no fundo Tá o Vitinho Ó o Camarosano Passe por dentro E ó Como ele já aparece Vitinho Fernando e Vitinho Olha o giro do Vitinho Que jogadaça Defesa do Cristian Que jogadaça Do Vitinho Defesa do Cristian Pressão na primeira linha Do Alfa Passe para frente Já começou Com o Nicolas Ali o Friburgo Tentar empurrar A defesa do Alfa Para frente Colocou um pivô De referência Mais uma vez A equipe do Friburgo Colocou ali o Nicolas E ó Esse lance aqui O que vocês acham Desse lance Eu vou até aproximar O que vocês acham Desse lance Para mim Falta Apesar que tocou Na bola também Mas para mim O Nicolas estava Com o carrinho Aqui na dividida Para mim Falta A arbitragem Diz que não Você coloca aí Também no comentário Você achou falta Ou não Achei falta ali Vitinho Lançamento de primeira Para o Vitinho Finalização Defesa do Cristian Pressão do Alfa Barulhos 1x0 Para o Friburgo Já na metade Do segundo período Fernando Ele com o Vitinho De novo Finalização Para fora Um grande jogo Grande chance Para os dois lados Grande chance Para os dois lados Bacana demais O Alfa Com muito mais chances É óbvio Tentando ainda Buscar um impacto Na finalização O Fafá defendeu Pressão do Alfa Na primeira linha Mais uma vez Jogo de passe Para frente Com o Nicolas Tentou ali achar Aqui na direita Finalização Para a defesa Do Fafá O Fafá que veio Para o segundo tempo No lugar do Arthur Parros Pressão na primeira bola Agora do Friburgo Defesa do Fafá Friburgo na hora Que pressionou Incomodou demais A equipe do Alfa 7x20 Para terminar o jogo E o Alfa Tentando ainda O seu gol de empate Olha o passe do Vitinho Lucas Henrique Escapuliu Uma falta nele Joga muita bola No menu 9 Da equipe do Alfa Pressão do Alfa Barulhos Tentou o passe Para frente Roubada de bola Aí Vasconcelos De biquinho No cantinho Pressão Deu certo Antecipação Ali do Lucas Achou o Vasconcelos De bico Sem chance Para o Cristian Está empatado O jogo 1x1 Um Alfa Barulhos Faltando 6x50 1x1 Empatado o jogo O Alfa consegue Empate Fernando Lucas Henrique Vitinho de novo Passe por dentro Que categoria 3x2 Fernando Olha que jogadaça Que jogadaça Vou voltar Que jogadaça Da equipe Do Alfa Barulhos Que jogada Voltar um pouquinho Ali Esse foi o lance Anterior Olha isso Lucas Vitinho Tocou e andou Deu gato Lucas deu gato Para cima do Nicolas Vocês que não Vê esses gatos O Lucas deu gato Vitinho atravessou Vasconcelos Aí tentou o passe Para frente Não foi esse lance Não foi esse lance Vou voltar mais um pouquinho Aqui Que não foi esse lance Vitinho Passa por dentro Fernando Olha Tabelinha Vitinho Olha como andou Por dentro Nas costas do Lucas Que jogadaça Do Alfa Que jogadaça Parabéns Você é louco Jogadaça Mais uma vez Vitinho saindo Da referência Ele já passa E vai Tentaram achar Diagonal para ele Defesa cortou O Fernando já vem Vem tentar o retorno Mas recuperação Do Vasconcelos Tentou o passe O Cezinha Recupera para a equipe Do Friburgo Grande chance Do Friburgo 3 para 2 Cezinha Abriu com o Nicolas Gol Gol da equipe Do Friburgo Contra-ataque Contra-ataque Cezinha Roubou essa bola Ali no No ataque Do Vasconcelos Já ligou aqui na direita Caoa Matheus 3 para 2 A vantagem Cezinha Fixou a marcação Abriu com o Nicolas Chapada de esquerda 2 a 1 O Friburgo O Alfa martelava E o Friburgo Fez o segundo Faltando 5 e 20 2 a 1 Friburgo Vem de novo o Alfa Agora aqui Vitinho com o Fernando O Fernando foi flutuado Na referência Corte de linha Passa aqui na esquerda Cara Que jogo bom Que jogo legal De futsal Belo trabalho Ele pegar Ó o Vitinho Caindo na referência Finalização Bora desvia No Jefter Tiro de canto E o Alfa pressiona Pressão do Alfa Fernanda Ó o Lucas Habilidoso Ó o Fernando Ó o Vitinho Ó o Vitinho Como já vai lá no fundo Quando ele vai pro fundo Passa a defesa Passa por dentro Lucas tentou a finalização Bateu travado Cara Muito bem treinado O time do Alfa Guarulhos Aí vem Eu acredito que é o Cauã Matheus ali Boa defesa do Fafá Olha a saída de pressão Ó o Lucas Já arrastou E foi embora Já girou Só que acabou Correndo demais com a bola E perdeu Olha a bola rápida Bola bateu no fundo Friburgo já tentou Ali ligar o ataque Faltando 4 minutos 2x1 Friburgo Tentou a finalização De longe Fafá Vem na defesa E aí de novo o Alfa Ó o Vitinho No corredor Ó o Vitinho Ó o Fernando Já flutua O Fernando também vai pro fundo Vitinho já Olhou Fernando Espaça bem as linhas De marcação Alfa Guarulhos Parabéns Bacana Muito legal Muito bom trabalho Do professor PH Lucas Olha essa Olha aí Olha o gol do Alfa Se liga Espaçou bem as linhas Mais uma vez A bola vem do Fernando Abra aqui com o Lucas Olha o Vitinho Flutuando Olha o Vitinho Como vai na diagonal Lá no fundo Olha o Vitinho Na diagonal Camarozano O Vitinho Tá jogando quase Em cima da linha Ó Repara Olha o Vitinho Lá no fundo Em cima da linha Praticamente Passa do João Que finalização Do Vitinho No ombro Só tirou no ombro Sem chance Pro Christian 2x2 O jogo Jogaço De futsal Sub-16 Pelo grupo B É a segunda rodada Apenas O Alfa Tinha vencido O primeiro jogo O Friburgo Tinha sido derrotado Mas foi um jogaço Sub-16 A gente tá apresentando O react Mais uma vez Jogo de referência Finalização por dentro Tentou ali o Alfa 2x20 O jogo começa a pegar fogo No finalzinho Nas equipes Buscando a vitória O Friburgo se lançando Mais ao ataque Cezinha limpou De perna esquerda Bateu travada Foi bem o João Camarozano O Alfa ainda tenta Com calma Com qualidade A equipe do Alfa Sem desesperar Fazendo o seu jogo Passe por dentro De novo Passe pro fundo Olha como espaça Bem as linhas Finalização De longe Do Camarozano A bola passou Raspando A pressão ainda Do Alfa Na primeira linha Olha a qualidade Do Cezinha Já achou pra frente Nicolas Cauã Matheus Olha o Friburgo No contra-ataque Finalização Fafá Foi bem Tava seguro Ali o goleiro Outro lançamento longo No peito ali Do Cezinha Faltando 6 segundos Ainda teve a chance Ali o Friburgo A bola saiu Fim de jogo Pra vocês A gente agradece A galera que curtiu Aqui o nosso reacting Espero que vocês Estejam gostando Trouxemos um pouquinho Desse jogaço Terminou empatado O Sub-16 Pela segunda rodada Do Campeonato Estadual De base a 2 Alfa Guarulhos De Friburgo 2x2 Se vocês gostaram Deixe seu like Comenta aí Quero ver tal jogo No react Manda aí Que a gente vai comentar Pra vocês Beleza? Agradeço Vocês que curtiram Esse react Deixe seu like Comente Siga-se Inscreva no canal Manda pra geral Que vai ser bem legal Esse nosso react Valeu Fique com Deus Até a próxima